Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola e a gente tem uma notícia Exclusiva, Antônio Carmo, do nosso programa que acaba de chegar Enviada por Roberto Rocha Brandão, Grande Montanha, presidente do São José Futsal Dando conta de que o técnico... Lucas Quioro, Antônio Carmo Foi chamado agora e vai fazer parte da comissão técnica do PC Oliveira O novo técnico da seleção brasileira O Lucas Andrés trabalhou com o PC, foi auxiliar do PC já no Corinthians A gente tem um conhecimento muito grande, o Lucas é extremamente estudioso, competitivo, um ótimo técnico E a Confederação Brasileira Futebol do Salão passou por um problema muito grave Os jogadores cheios de problemas, não querendo jogar, dívidas da Confederação E ontem o PC Oliveira voltou para a seleção Ele foi o técnico campeão mundial em 2008 pela seleção brasileira Ele voltou ontem e ele já fez uma convocação de uma seleção com a maioria jogando na Europa Para jogar um torneio final de fevereiro na Cataluña, lá na Espanha Então o Lucas vai com ele agora trabalhar, mas continua no São José Auxiliar da seleção brasileira É, porque aí os torcedores do São José ficam felizes por aí Pensam, mas e agora? Será que o Lucas Quioro vai deixar o São José? Eu acho que ele continua por enquanto, né? Porque a seleção não é permanente E aí ele continua no São José e eventualmente quando tiver torneio Vai trabalhar junto com o PC Oliveira na seleção E parece ser essa aí mais Mas é um prêmio ao Lucas, parabéns a ele e ao São José Futebol do Salão Exato, Antônio Carmo, reconhecimento de um trabalho, né? Lucas Quioro, grande profissional Tá certo, com exclusividade para você aqui no nosso programa Afinal, você merece, né? Vamos então falar do Taubaté Vôlei, Antônio Carmo Que enfrenta amanhã, a partir das 18h30 O Caramuru do Paraná, no ginásio do Abaité O reencontro com a torcida taubatiana nesse ano de 2017 O time taubatiano está em quarto lugar com 23 pontos E precisa dessa vitória para seguir em busca das primeiras colocações Já o Montes Claros, que está com 24 pontos Um pouquinho acima do Taubaté e o Sesi com 26 E o time paranaense, que o Taubaté vai jogar contra amanhã É o Lanterninha, com apenas dois pontinhos Os ingressos para a partida, segundo a nossa produção Seguem à disposição do torcedor na Secretaria de Esportes e Lazer E podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível Lembrando que cada pessoa tem direito a retirar dois ingressos, Carmo Amanhã é uma rodada completa, Andressa Começa às duas horas da tarde, vai até às oito da noite São os seis jogos da reabertura do campeonato Ficou parado aí para as festas de Natal e Ano Novo Amanhã começa o segundo turno, décima segunda rodada O Cruzeiro sobrando e o Taubaté precisando melhorar O jogo de amanhã, Andressa, não se admite nenhum resultado Que não seja 3x0 o Taubaté Todo respeito ao Caramuru Castro Nada de... É, foi assim já no primeiro turno, né, Carmo? O Caramuru, ele tem dois pontos na competição, Andressa Fruto de duas derrotas de 3x2 Quer dizer, então não tem como Com o Diz com todo respeito, mas por favor, né? 3x0, tomando no máximo 15 pontos por 7 Não, não pode, a diferença, Andressa É quilométrica, do Taubaté vôlei para o Caramuru É jogo para o Taubaté ganhar sem sofrimento Andressa, estou lembrando aqui Não sei se dá tempo para a gente falar Pode falar Com o Lucas Chioro indo para a cidade de seleção Você viu, a técnica do futebol feminino estava no São José No basquete nós tivemos o Regis Marrelli Indo para trabalhar como auxiliar técnico de seleção brasileira A gente teve... Luiz Anon Luiz Anon trabalhando com o basquete feminino O Marcio Antônio de Oliveira sendo técnico do feminino A gente tem o handball do Taubaté com o Tatá Que é um cara prontinho para ir para... Emili Lima acaba de ser também Emili Lima Da seleção profissional feminino Bacana, né, a região Brotando aí profissionais competentes Trabalhando em seleções de várias modalidades no Brasil Isso é show, prova que o nosso esporte tem poder Não é verdade, galera? Ó, um beijo para vocês Amanhã a gente volta meio dia e meia com o Band Vale Esportes Não, não Não é meio dia e meia não Oito e meia da manhã Oito e meia da manhã Com o Band Vale Esportes Final de semana tem que dar o desconto Tá enrolhando tudo Bom final de semana para você, Carmo Não bebeu nada, hein? Imagina amanhã, imagina amanhã Tchau Tchau, juízo Tchau